Olá, sou a Alessandra. Seja bem-vindo ao canal Construa Uma Vida Melhor. Aqui abordaremos diversos temas que ajudarão você a educar os seus filhos, a compreender melhor a mente e os sentimentos das crianças e dos adolescentes e a lidar com situações difíceis do dia a dia do convívio familiar. Vamos entrar nessa jornada. Acompanhe nossos vídeos animados com resumos de livros, curiosidades, dicas e muito mais. Se inscreva no canal e nos acompanhe através das redes sociais e do blog.